Posso tá no topo com os pés no chão, daqui eu vou ter que caminhar Já que não me estendeu a sua mão, então não me peça pra eu parar Posso tá no topo com os pés no chão, daqui eu vou ter que caminhar Já que não me estendeu a sua mão, então não me peça pra eu parar Chuteira de mil, não te faz camisa 10, eu jogo sempre descalço Eu vi dizer daqui que o mundo é meu, eu não vim pra trás alado de ninguém E se tu tá achando ruim, então vai reclamar com Deus Mate demônios ou seu sonho se encontrar no purgatório Tô deixando as mensagens tipo um bloco de nota A vida tá cobrando um preço alto, e no final de tudo é só acerto de contas Me desgastando com o que me dá desgosto, com mil fitas na mente mas com um sorriso no rosto Se as portas se fechar eu desço a pesada de novo, meu bonde dá o papo reto então não vende papo torto Só que o mundo é torto e tudo fica morto, somos os mortos que voltaram aqui só pra meter o louco Só que o mundo é torto e tudo fica morto, somos os mortos que voltaram pra meter o louco Posso tá no topo com os pés no chão, daqui eu vou ter que caminhar Já que não me estendeu a sua mão, então não me peça pra eu parar porra Um brinde aos amigos que se foram e coletividade aos que tão na base Os novos anos trazem novos ares, eu vim pro jogo e já passei de fase Ouvindo música no Ares, hoje é um novo dia de um novo tempo Mas a festa não é sua e nem de quem quiser Quem duvidou eu quero que se foda, aqui sempre foi nós por nós e pra quem acredita é só fé Me perguntaram porque nunca lancei solo, só perguntaram pra ver se eu era de verdade Ninguém apoia nada e essa é a verdade, a não ser que você cante trajando Versace Foda-se a marca que você usa, eu tô cagando, eu sou feito de rima e não feito de pano Tem quem é pangaré mais que o pé de pano, tipo que paga puta só pra ficar conversando No pique há vários anos, mano, eu só tava em off E agora que eu tô on, eles pedem curtida Na rua é diferente, ninguém ganha like, mano E os maluco que quer hip-hop só ganha strike Eu não quero fama, nem mesmo levar pra cama Vadia que vem te rindo e ainda fala que ama Eu quero paz e tá bacana, dá o que é meu sem fazer drama Se for atrasar, já se atrasou, volta na outra semana Disseram que eu não sabe é fazer rap engraçado Os frambulinhos do presente que saudam o futuro sem esquecer do passado Complicado? O que é meu é nosso, o que até o meu bonde tem tomado Então se adianta, a rua não faz greve Por mais que seja grave, o sofrimento é breve Por mais que seja bravo, disposição não se mede Coragem é o que separa, os que ganham dos que perdem Com as armas finais pra essa guerra muito antiga Na frieza dos tempos, no calor da rotina Média e malandragem por nível de melanina Desacreditam da verdade até verem com as retinas BC-96, flow que impressiona a madame Tu me cobra a postura, é cidadão de Notre Dame BC-96, flow que impressiona a madame Tu me cobra a postura, é cidadão de Notre Dame Ei, longe do material, perto do espiritual Sódio, BC-96 Vem com a minha nave Mesmo vivendo torto, escrevo em linha reta Igual Pelé, mesmo calado eu sou poeta Minha rima é tipo chave, abrir sua mente A ponta queimente, religião só pra quem sente Eu fugi do doze, fiz dezesseis linhas Com dezesseis procurando como caminha Eu tô distante, espírito independente Minha alma é livre, ainda enxergo as correntes Não tente me julgar, cê tá mostrando Não fiz as regras, nesse game isso eu tô jogando Então fala, mas se fala merda meu bonde Chicala, se sentava na frente eu tava no fundo da sala Eles se acham descolado porque fuma back Legalize, separa homens de moleque Escute rap, se informa, evite o vexame Prefiro o santo time, foda-se a madame E ainda tô perdido quatro da manhã Liguei pro Kai porque não sei onde é que estacionar a van E pra chegar em SJ é mais três horas de viagem Deixo o atos com a produção que depois eu mando mensagem O tempo passa, o corre é louco Com a vida virada do avesso e minha coroa no sufoco Avisei que eu ia ficar rico ou ia morrer tentando Mas mesmo se um dia eu pique, essa porra tá me matando Foda, eu tô lotando o baile Se você é moscou, já é perdendo pistola Se eu piscar o olho, é ver de pantilhar Se você não tem, repara o detalhe que ataca Com a faca nas costas, na frente, respeita Pra quem diz erro, atitude suspeita Nem falo pra quem te aceita e não pede Eu quebro no som, mora, se desaceita Que voado alto com quem tava embaixo Quanto mais forte, maior o peso do fardo E seis, nem brota pra vim dizer que eu tô mudado É só ouvir metade das histórias, motivo pra ficar chato ou seletivo Se pá, nunca largou minha mão na guerra Tipo o Tibial que ainda deu pra grana da inscrição Nas mina que eu fui ausente, eu sei que o homem também erra Mas é que eu saí de casa, uma mochila e uma missão Vim debochado e confesso que nem dou ideia E quem era esses faladores quando não tinha nem plateia Mas se quiser que eu resolva, é só rolar o microfone Essa é mais uma de improviso que eu tô assinando o meu nome E aí E aí E aí E aí E aí